Oh-oh! O nosso troféu! Ele sumiu! Hebebocas! Mas ele estava aqui há menos de um segundo! Senhoras e senhores carros! Alguém deve ter pegado o troféu enquanto Blaze não estava olhando! Será que foi um bandido misterioso? Um bandido misterioso? Blaze! Olhe! Esses rastros de pneu passam exatamente por onde o troféu estava! Devem ser os rastros do bandido misterioso! Parece que ele pegou o nosso troféu, depois dirigiu naquela direção e depois... Um bandido misterioso! Ele acabou de sair pelo portão! Vamos lá, AJ! Precisamos pegar aquele bandido misterioso e recuperar nosso troféu! AJ, pé na tábua! Que nunca viajou Então lá vamos nós Vamos lá! Um, dois, três! Five Flames! Five Flames! Duvido me seguir Uhul! Tem que correr assim É! Um, dois, três! Five Flames! Five Flames! Um, dois, três e quatro Correr é um barato Vamos lá! Fly Flames! Eu não acredito que eu não ganhei aquela corrida! Ei! Não chore, esmagador! Olha, eu tenho aqui uma coisa que vai te animar! Tararará! Meu caminhão de brinquedo favorito! Caminhãozinho! Vai, caminhãozinho! Vai! Vai! O caminhãozinho ganhou de novo! Pronto, viu só? Brincar com o seu brinquedo favorito realmente te animou! Você estava certo, Picles! Eu não sei o que eu faria sem meu caminhãozinho! Eu acho que eu... Caminhãozinho? Caminhãozinho? Ele sumiu! Ei, qual o problema, esmagador? Alguém pegou meu caminhão de brinquedo favorito! Essa não! O seu caminhãozinho! Meu caminhãozinho, meu caminhãozinho! Espera um pouco! O rastro do pneu passa por onde o esmagador deixou o brinquedo dele? Ele passa! Caramba! Mas o que isso significa? Significa que o brinquedo do esmagador foi pego pelo... Bandido Misterioso! Bandido Misterioso? Bandido Misterioso? É! Ele também pegou nosso troféu da corrida! Mas não se preocupem! Assim que o acharmos, vamos recuperar todas as nossas coisas! Sigam-nos! Yeah! Ah, está bem! Tá, eu estou indo! Por ali, Blaze! O rastro está indo até a usina de reciclagem! Venham por aqui, pessoal! O que está acontecendo aqui? A usina de reciclagem utiliza ímãs para separar coisas feitas de metais específicos! Ah, mas onde está o Bandido Misterioso? Ele deveria estar aqui! Lá vai ele! Vamos lá! Não podemos deixar que ele fuja! Ei! Eu não consigo me mexer! Peça, não! Ah, não! Aquele ímã está tentando recolher o esmagador, porque ele é feito de metal! Socorro! Não se preocupe, esmagador! Eu te salvo! De algum jeito! Os ímãs dessa máquina não vão embora até que recolham algo de metal! Então, vamos dar a ela algo de metal! Algo que não seja o esmagador! Hum... Um patinho de borracha e uma frigideira! Qual dos dois é metal? A frigideira! Ufa! Viva! O Blaze conseguiu! Ele te resgatou daquele ímã! É, é! Vamos sair logo daqui, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL